Lucas Lucco faz desabafo após ser condenado Por conta da música Mozão Saiba quanto que ele vai pagar, gente, a bolada GEMETA A outra é bonita, tá bom? Eu sou o Milher Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixando o dedo no like aí Se você gosta do Lucas Lucco Do canal TV, meu sertanejo Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo E também não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram Nesse Instagram é o nosso canal E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal E seguir a gente nas redes sociais Exatamente, a mulher tá de volta, esquece Ai, gente, ó, vocês me perdem Eu vou errar várias vezes que eu tô enferrujada já Mas eu voltei, voltei pra ficar Bom, galera, Lucas Lucco Que fez muito sucesso Com a música Mozão Em 2014 Pra quem não sabe, foi a música mais reproduzida Do ano Lucas Lucco Foi uma estreia, né, nacional dele Lá em 2014 Pessoal, ele ficou na frente de muitos hits aí A gente nem acreditou quando a gente viu Quem lembra da música Mozão Vou colocar um trechinho só pra você ver Oh, Mozão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Quase namor... E foi a estreia nacional dele lá em 2014, gente Ficou em primeiro lugar no YouTube Na frente do hit Domingo de Manhã de Marcos e Bellucci E também naquele grande sucesso de Henrique Juliano Da música Até Você Voltar Além de ter passado de muitos hits internacionais também Tipo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio O Katy Perry, Jason Derulo Então o Lucas Lucco, ele entregou o nome aí do sertanejo romântico em 2014 Porém, essa música, né, sofreu alguns probleminhas agora em 2021 Depois de tantos anos, né, Miguel? Exatamente Hoje veio à tona que a música Mozão foi condenada, né? O Lucas Lucco, que ele é o compositor da música Pra quem não sabe, plágio é quando uma música tem referências de outra música De outra obra Não é sempre músicas Pode ser textos, livros, obras artísticas Em geral, obras científicas E aí aconteceu o seguinte Apareceu um artista, um cantor Que alega que a música Mozão Tem o mesmo refrão que a música desse cantor, né? Exatamente O cantor Gabriel Bandeiras Ele fez o lançamento de uma música em 2009 E parece que a música não fez um grande sucesso Parece que antes a música tinha papo de 7, 8 mil visualizações Alguma coisa assim Não fez um barulho como um artista nacional, né? Exatamente O processo levou muito tempo, né? Pra ser averiguado, ver se tava tudo certo Se a demanda do Gabriel Bandeiras estava correta E o juiz decidiu que sim Ele estava correto A música é muito parecida O refrão Eu cuido de... Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuidar de mim Gente, é idêntico Vamos colocar aqui Mas gerou um pouco de dúvida na galera Ó, confere aí o trecho primeiro do Lucas Lucco Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de... E agora a música do Gabriel Bandeira Confere aí Muita gente achou que não parece, né? Mas a gente tem que entender que não é a melodia, a entonação da voz É a letra A palavra Foi detectado a palavra, né? Uma continuação de... A sequência de palavras Dez palavras iguais E aí, gente, o Lucas Lucco Alegando no Instagram Fez um desabafo ali Falando que tudo bem Ele aceita a condenação A justiça dos homens Mas ele tem plena certeza E consciência limpa De que ele não escutou essa música Antes de escrever a vozão E eu acredito nele, tá? Eu vou dar até a minha opinião, pessoal Acredito porque é uma música, gente Com poucas visualizações Não teve tanta abrangência Não teve abrangência nacional Pra ser copiada dessa maneira Às vezes, no papo de 2014 Tava rolando essa ideia de mozão Eu cuido de você Você cuidar de mim Era um papo mais popular E deve ter acontecido essa... Essa coincidência Essa coincidência Mas assim, enfim Não tem o que fazer esse tal E a sequência, né? O juiz, os peritos Eu não sei se teve perito nessa causa aí E quanto que ele vai ter que pagar? É, gente, a condenação foi salgada Pra mim é salgada Maravilha, velho 104 mil reais, gente É o valor que o Lucas Lucco Terá que pagar aí pro cantor E assim, acho que vai ajudar o cantor, né? Sabe por que é um valor alto? Porque a música estoura de um jeito Só pra você ver É a música mais... É como se fosse liberdade provisória Do ano de 2020 Só pra você ter uma noção De proporção de música, assim, né? Confere aí o desabafo do Lucas Lucco E aí, galerinha? Beleza? Então Acho que até pra posicionar aí as pessoas que gostam do meu trabalho, né? Os fãs que me acompanham aí há tantos anos Hoje saiu uma matéria, né? Sobre um suposto plágio, né? Que eu cometi na música Mozão, né? Pra quem não sabe, a música Mozão, ela é minha Escrevi ela sozinho Em Goiânia Na época que eu ainda Nem Vamos dizer assim Não tinha um nome ainda, assim, muito conhecido Tava bem no início da minha carreira Eu escrevi essa música E aí, engraçado é que Por uma carona É... Eu... Eu dei 10% pra um grande amigo meu Que é o Elie Baldo O produtor dessa música Né? Foi muito legal isso Falei, ó lá, me dá uma carona Aí me deu carona pra ir editar umas músicas, né? E aí eu tava com um bolão de músicas, assim, que eu tinha feito Aí chegou lá pra registrar É... Aí eu falei, ó Dá 10% pro Elie Baldo em todas essas músicas aqui Pela carona E aí, o Mozão tava no meio É... Enfim A música É... Que... Na verdade A suposta música que eu copiei É de um artista chamado Gabriel Bandeiras É... E eu vim a ouvir essa música Pela primeira vez Depois das matérias que circularam na internet Né? Até então É... Peço desculpas ao Gabriel Eu realmente não conhecia Ainda não tinha ouvido A sua música É... Depois mesmo das matérias que publicaram É que eu fui conhecer de fato E... Que... Esse... Processo tá... Tá correndo, né? E... Aí veio a... Veio a ter esse veredito agora, né? Da questão da... Do valor que eu preciso Que eu preciso te passar E obviamente que de acordo com Com as negociações, né? Da parte jurídica Do meu escritório Isso tudo vai ser acertado É... É... Eu desejo muito sucesso pra você Desejo... Que Deus abençoe você E sua família Tá bom? E que... De alguma forma Essa grana possa... Possa vir como... Como uma bênção pra você É... Mas... Essa é a justiça Do homem, né? Esse foi... Vamos dizer assim Esse pagamento Esse pagamento Ele vai acontecer De acordo com A resolução Que o homem teve Né? E aí, turma O que vocês acharam? Queremos saber A opinião de vocês Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Na minha opinião Não tem nada a ver, velho Não tem nada a ver Agora, então Qualquer música com Te amo Te amo, meu amor Você É cinco palavras Parecidas Que já pode considerar Plágio A minha opinião É que a condenação Ela pode sim Ter sido excessiva Pelo fato de que Gente, as chances Do Lucas Lucco Ter ido lá E ter visto Ou escutado a música E copiado Gente, é muito baixa Essas chances E também Acho que faz tanto tempo A música não... A mozão Ela não atrapalhou O rendimento Da outra música Porque a outra música Já era pequena Então a mozão Não teve nenhuma interferência Mas tudo bem, né A justiça é assim Tem vezes que é boa Pra um, ruim pra outra Confessa Comenta aí O que vocês acharam Tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho É, pra quem tá aqui Alujado Tá aqui Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho